Eu sou a Norma Vilar, artista plástica. Os corantes cerâmicos que são apropriados para técnicas de baixo esmalte, nós utilizamos também para alterar a cor do esmalte, para técnicas de aquarela, sobreposições de cores, esfumado, filetado e com cobertura plena, quando não translúcido. Você pode criar uma gama de variedades de desenhos, por exemplo, florais, aves, folhagens, paisagens, que podem ser desenhadas à mão livre ou transferidas utilizando um carbono não oleoso. Os corantes são matérias-primas industriais, onde os óxidos metálicos são misturados a outros componentes para formar uma gama mais ampliada de cores. Encontra-se no mercado uma grande quantidade de tintas Wander Glaze. Pronto para uso. Vale a pena você sempre consultar se nestas tintas não contém materiais tóxicos. É muito importante a aplicação do esmalte transparente após a aplicação do corante. Você pode aplicar uma camada bem aplicada com o pincel ou então por imersão. Se for com o pincel, você faça um teste antes para ver se o seu esmalte está bem transparente. Tem alguns esmaltes que às vezes ficam azulados ou às vezes ficam um pouco embaçados. Tem alguns esmaltes que às vezes estão mais diluídos, então você pode aplicar duas de mãos intercalando a secagem. Em alta temperatura, as cores são mais restritas, pois muitos óxidos volatizam, ou seja, eles evaporam, desaparecem acima de 1.100 graus. As massas cerâmicas utilizadas para as peças a serem decoradas devem ser preferencialmente brancas ou marfim, uma cor clara, para que as cores se destacam na hora da aplicação. A temperatura de queima varia conforme o pigmento utilizado. Eu queimo a mil graus. Então, nós falamos nessa videoaula sobre o baixo esmalte. Eu quero te pedir para você compartilhar este vídeo, se inscrever no meu canal, me seguir, levarmos este conteúdo sobre arte a outras pessoas. Muito obrigada!